Simbora moçada, é aqui na Altinhos Teclado, ao vivo Tô fraco, tô fraco, na beira do mar Quando eu canto, tô fraco, é querendo imitar O lindo canto que tem o porcar Que canta cedinho, só pra me acordar Tô fraco, tô fraco, vem lá do sertão Tô fraco, tô fraco, é a minha canção Pra cantar eu tô fraco, eu não sou fraco não Pra cantar eu tô fraco, eu sou campeão Tô fraco, tô fraco, vem lá do sertão Tô fraco, tô fraco, é a minha canção Pra cantar eu tô fraco, eu não sou fraco não Pra cantar eu tô fraco, eu sou campeão